Salve minha rapaziada, vambora, antes de tarde do que nunca, temos informações importantes, deixa eu primeiro tirar isso aqui, pelo amor de Deus, ui, porra, outra coisa, pelo amor de Deus, ai, bom rapaziada, já viram que eu não levo jeito com roupa social, terno e tal, mas enfim, hoje foi um, antes de a gente poder falar aqui do Botafogo, Carlos Alberto, falar da lesão que ele teve, que preocupa, falar também do novo CEO que o Botafogo pode estar fechando, o Botafogo está entrando em contato, já existem conversas com alguns nomes agora que já estão chegando à imprensa, já estão no ambiente externo e a gente vai falar aqui um pouco sobre um deles que saiu hoje no GE.globo, o negócio é o seguinte, eu estava agora no evento na Cidade das Artes do Prêmio Brasil Olímpico, do Comitê Olímpico Brasileiro e, enfim, por isso que eu estou nessa beca toda, tudo mais, então foi super bacana, produzir lá um conteúdo para o time Brasil, lá no meu trabalho no TikTok, se você não me conhece do TikTok, pô, você tem que me conhecer lá, meu trabalho por lá vai além do Botafogo, eu falo de esportes olímpicos, falo de futebol, tudo, o link vai estar aqui na descrição para vocês me acompanharem em todas as redes sociais e além disso, para vocês se inscreverem aqui no canal Browning e Fogo. cara, a gente está com, nesse momento, 84.850 pessoas, faltam 150 inscritos para chegarmos àquela marca bacana de 85 mil aqui no canal, fechou? E dá essa moral, dá essa moral mesmo? Manda no grupo de amigos, pega o telefone da tua mãe, do teu pai, do teu tio, da tua prima batafoguense, vai lá, se inscreve aqui para ajudar o pai. O negócio é o seguinte, rapaziada, vambora, brevemente falar primeiro sobre Carlos Alberto, depois sobre CEO, Botafogo buscando o nome de um CEO, mas primeiro vamos falar sobre essa lesão, informação que saiu no perfil do Vene Casagrande, e aí me preocupa. Quando a gente viu aquela imagem de como pegou ali o Ícaro, camisa 10 da equipe do Nova Iguaçu, pegou ali o tornozelo do Carlos Alberto, já dava para ver que não tinha sido legal a coisa, cara, e assim, quando ele tentou forçar, já dava para perceber que não estava legal, sabe? Enfim, dava também, eu tive ali a impressão, não falei isso na transmissão, porque vou ficar azicando e tal, assim, dava, deu uma impressão ali que deu algum problema, cara, e de fato ele teve um rompimento do ligamento lateral, certo? O Botafogo vai avaliar a situação, para ver se o Botafogo consegue fazer um tratamento gradativo, sem a necessidade de cirurgia, mas na semana que vem ele vai se reavaliar, ou seja, semana que vem a gente vai ter uma resposta através do tratamento fisioterapêutico, daquilo que a gente vai ver do que o Botafogo vai fazer para tratá-lo, do intensivo que o Botafogo vai fazer com ele, se ele consegue se recuperar no tratamento, ou se vai ser necessária a cirurgia para o reparo, certo? Eu estou muito preocupado, eu acho que a possibilidade de cirurgia é real, a gente vai saber a resposta de semana que vem, e aí, primeiro de tudo, fica mais uma vez o recado de que a arbitragem do Rio de Janeiro, ela não está ali para proteger os jogadores, ela não está ali para proteger o ambiente, ela não está ali para fazer o melhor para o futebol, pelo contrário, a arbitragem do Rio de Janeiro está ali para fazer o pior pelos seus atletas, o pior pelo espetáculo, o pior pelo seu produto, certo? Então, enquanto houver um árbitro carioca, em qualquer circunstância, no futebol do Rio de Janeiro, no futebol do Brasil, enquanto houver um árbitro carioca dentro de campo, os jogadores estão em perigo, ponto. Eles são coniventes e fazem vista grossa com agressão, com pancadaria, eles não conseguem controlar jogo, eles controlam o jogo picotando falta, mas com agressão, eles não tiram o cartão do bolso, é impressionante. E está aí, um outro recado que eu gostaria de dar é que muita gente reclamou, logo depois que o jogo acabou, o Botafogo empatou em 0x0 com o Nova Iguaçu, umas 5 pessoas mandaram mensagem lá para o Instagram, para o Brownie Fogo, inclusive me sigam por lá, falando o seguinte, Brownie, basicamente, cada um da sua maneira, mas um absurdo o Botafogo colocar time em reserva, o que que leva, um dos caras falou, o que que leva o Castro a colocar esse time em reserva hoje? Aí eu respondi, é um jogo de quinta rodada do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, no luso-brasileiro. Colocar o time titular, para quê? Para machucar os jogadores desse campeonato inútil? O Carlos Alberto, que é um reserva, foi contratado para ser um componente do elenco? Está aí, machucado. Não fosse o Carlos Alberto, podia ter sido o Tiquinho, podia ter sido o Marçal, podia ter sido o Vitor Sá. E aí? Será que podia ter sido o Tietê? Será que vale a pena? Um clássico, beleza, em algumas outras partidas aí, contra o Volta Redonda, por exemplo, tem um time mais forte, ok, o Botafogo tem que se classificar para a Copa do Brasil, tem que ir para o G4, ok, mas agora, em todos os jogos, colocar time titular, ah, mas tem que colocar que não sei o que, aí eu repito, ou a gente passa o ano inteiro falando que o Carioca é um lixo, ou a gente quer exigir time titular em um Botafogo e Nova Iguaçu no luso-brasileiro numa quarta-feira, sete da noite, cara. E tá aí, ó, tá entendendo por que o Botafogo não coloca time titular no Campeonato do Carioca em todos os jogos? No ano passado foi a mesma coisa. Os nossos dois laterais tiveram lesão grave, certo? Rafael e Carninhos, eram os dois laterais do Botafogo naquele início de ano, se machucaram gravemente. Diego Gonçalves foi lá, se machucou também. Então a gente teve muitos jogadores lesionados no Carioca do ano passado. Vai repetir o erro? Não vai, né? Mas enfim, vamos lá, pessoal. Agora eu quero falar com vocês sobre o CEO, tá? Alexandre Leitão é o nome da vez, é a bola da vez, de acordo com o Gé.Globo. Ele foi CEO durante sete anos da equipe do Orlando City dos Estados Unidos, obviamente, Orlando da Flórida. é o mais cotado para ser o CEO do Botafogo nesse momento. Na verdade, eu não sei nem se é o mais cotado, mas é um dos nomes com quem o John Texel e o Botafogo conversaram, que vazou aí na imprensa, que houve uma apuração em relação a esse nome. Outros nomes também foram contatados. A negociação, de acordo com essa apuração feita pelo Gé, não está avançada. Houve um primeiro contato, uma primeira reunião, uma primeira conversa para entender as intenções do Alexandre. O próprio Alexandre parece, inclusive, estar interessado, porque ele vem, inclusive, acompanhando a torcida do Botafogo nas redes sociais. Se você entrar no Twitter do Alexandre, Alexandre Leiton, você vai pesquisar, vai estar lá o perfil verificado e tal, você vai nas curtidas, ele vem curtindo opiniões de torcedores do Botafogo sobre o dia-a-dia do clube, certo? Então, você vê que ele está atento, no mínimo. Não quer dizer que ele venha ser o CEO, mas ele está atento, certo? Então, o Botafogo vai negociando com esse nome. Não é o único nome, é uma informação minha, não é o único nome que o Botafogo está avaliando, que o Botafogo monitora, que o Botafogo contata, mas a situação é basicamente é a seguinte, o John Texer e o Tyro Arruda estão buscando esse nome, o Tyro vai virar, basicamente, com o braço direito do Texer na Eagle, de maneira geral, não vai mais trabalhar propriamente só no Botafogo, como ele trabalha hoje, como diretor-geral da SAF, e o Botafogo vai ter como comandante principal, na ausência do Texer aqui no Brasil, com o braço direito do Texer para o futebol brasileiro, para o Botafogo, esse CEO, que é um cara com experiência no mercado, com experiência no ramo dos negócios, e também, claro, com experiência no futebol. Em termos de negócios, eu sei que o Alexandre é um cara super respeitado. Em termos de bola, eu não conheço muito bem o trabalho dele. Claro, é muito diferente, por exemplo, você comandar um clube como o Orlando City, que tem pretensões muito mais de mercado do que de competitividade, do que o Botafogo, com toda essa selvageria que é o futebol brasileiro. Certo? Então, inclusive, vou até colocar aqui na descrição o link de uma entrevista, de um podcast que ele participou no GE com o Rodrigo Capelo, há mais ou menos, acho que uns três meses. Então, eu, inclusive, estou para escutar esse podcast para saber quais são as visões dele e tudo mais. Beleza? Gente, quero saber o que vocês acharam dos dois temas aqui do vídeo. Comenta aqui embaixo. Valeu? Um abraço. E lembrando, nesta sexta-feira a gente vai ter mais um vídeo falando um pouco sobre o time e devemos ter uma livezinha ali reagindo aos dois últimos jogos do Botafogo no Campeonato Carioca. Botafogo 1, Fluminense 0, Botafogo 0, Nova Iguaçu 0, coisa que a gente não conseguiu fazer ainda e a gente vai fazer nesta sexta-feira. Valeu? Tamo junto. Fui.